Não comprem, eu não aconselho, não comprem refrigeração estática. Estática significa o quê? Que, na verdade, nas paredes internas dessa frise tem uma serpentina que é ao redor das três paredes. Quando o frise gera frigorias, congela essa serpentina e forma gelo nas paredes. Um pouco como acontece nas frises horizontais, aquelas brancas, pessoal, que todo mundo conhece, né? Só que essa aqui é vertical. Então, acontece que vai encostar, vai cair gelo em cima do sorvete, não é legal, não é legal. E, também, como desempenho é bem diferente. Uma ventilada tem um desgelo automático, então faz com que o sistema de refrigeração fique melhor, a ventilação circula, o frio melhor. Enfim, eu acredito que ventilada seja mais interessante. Até que, ultimamente, quase todos os fabricantes estão sendo ventilados. E, solução, não é legal. Até que, ultimamente, quase tudo o sombra. E, ultimamente, quase tudo o sombra. Obrigado.